Primeiramente, boa pra nós, já deixa o like aí, mano, se inscreve no canal, segue nós no Insta E é o seguinte, esse vídeo aí, mano, não é de loucura, não, esse vídeo aí de conquista, mano O parceiro pegou um landão daquele jeito, landrack, né, que vocês falam? Pelo, rapaziada, me chamou lá pra fazer o réus, vou tá colando, e é o seguinte, acompanha, meus parceiros aqui Vocês vão ver os bastidores, como que é, atrás das câmeras, fazer o réus, como que nós faz, pá, nós planejando tudo E é isso, acompanha aí, vambora, e deixa o like, mano, se inscreve no canal, comenta pra dar uma, tá ligado, uma força aí Porque, mano, não deixa like, não come, poxa, rapaziada, deixa o likezão aí, mano, teve 200 mil só com 8 mil likes, mano Ajuda nós, depois quando o Paulo parar, você vai achar ruim, acompanha aí, vim, vambora Vou pra nós, vim, é isso aí, é a Brava? Bem nova, hein Prazer, vamos lá pra onde, pra gravar? Ele pode gravar no Mato Freire, né, aquele lugar Naquele lugar que você gravou da... Viado, eu acho que, pico, ali é suave, mas pico, acho que tem muita gente lá já gravando lá, né É mesmo, igual no pico daqui, né Qual o pico? Aquele que tiraram aqui, os Mike que postou o vídeo da MT, o Lucas Grau, olha lá É, também Também, né, Mato Freire, todo mundo Aquele lá que eu falei pra você que era suave Qual o... O da... da ponte lá É, do Tardinho, né É, vamos lá, vamos E essa rua aqui também é suave, hein, viado Eu fiz uns vídeos lá, hein Tá pegando a moto? Não, você vai soltando os stories isso aí, né Na hora que você for buscar, pá Tá sossegado e tá a sombra É, manda aqui Naquela parede azul de fundo ali em cima, né Tá, porra, viado Já pensou, você vem descendo aqui, ó Aí dá uma derrapadinha ali, ó Quando entrar Aí, rapaziada, acompanha aí, ó Cê tá vendo aqui por trás como que é Molecão lançou Landão Landão De manobras Fazer os vídeos agora da conquista dele Acompanha a íntegra Como que é, bigode? Para mais uma vez, não É fogueira essa nossa moto aqui? Ah, é fogueira Moleque comprou logo já Um foguete já, fio Quanto tempo no joguinho, parceiro? No máximo um ano Olha aí, ó 160 Nem vou mostrar ainda Só vai lá ver lá Já comprou outro, já é ruim Vambora Tá lá Descansando Não Cê vai, não vai mostrar assim primeiro, né Depois cê mostra ela Quando cê parar aqui Cadê o bugi? Cadê meu celular? Pegar lá Na janela Esqueci meu celular Era longe o lugar que cê pegou lá? Era longe São Bernardo, né? Lá perto do Muniz, não é? É, pertinho Centro de São Bernardo Cara, esse aqui tá novo, hein, viado Suave, cara E aqui? Os caras ficam tendo na bega direto A Spin, né? A Spin? É Você fica mandando direto os graus aqui, né? Porque eu consegui Montei nela regulando a embreagem Ah, mano Ficou um cuidado ali pra cima E os caras sem ver aqui Você pegou essa aqui ontem? Agora, chegou agora Oxe, mas por que cê vai regulando a embreagem como, cara? Não, porque ela tava muito baixa Essa aqui? É Ah, foi agora, covão? Foi agora, chegou agora Minha mãe acabou de chegar Ela veio no toque? Hã? Ela veio no toque? Não, meu tio que veio, que tá lavando a moto A moto tá até pegando fogo lá Mano, essa porra sem traseira Landraque, os caras chamam Landraque Landraque Tá, pô, imagina uma foto A minha, minha e essa aqui Veio dos azuis vermelhona É a sua, a palácia de traseira A gente não vai te fazer aqui, tá bom? Caralho, pra mandar ter uns conteúdos mesmo, hein? Boa Mano, né, cê vai pra esse grau Essa moto é a melhor, velho Pô, tem logo a CBB hoje Vai gravar aí, no normal ou cinema? Cinema, cê é louco? Porra aí no plástico Não, porque o cabelo nem nada Só acordei pra ler Vamos ali, mano Calma, vim pra uma como Fala, dali, ó Hã? É Mano, é, ó, se liga Rapaziada, quem não conhece, não dá pra ir Você trampava no canto? Hã? Trampava no canto? É? Fala aí, então Fala Boa pra nós, rapaziada Primeiramente, quero agradecer a Deus Mais uma conquista aí, certo? Trampei lá Trampava pra caralho Não lava rápido, me esforçando É Isso aqui é fora da minha realidade Que eu conquistei hoje, pá É, cê já vai montar na cabeça, já Vamos ver, vai, vamos tentar Um, dois Um, dois, três E vai Rapaziada, quero agradecer muito a Deus Meu primeiro foguete Minha nova conquista Graças Eee, caralho Obrigado, José Primeiramente, boa pra nós Vai Vai Ô, você quer olhar pro céu, não? Você olha assim e fala Aí começa a gravar Primeiramente, boa pra nós É Vai, pode dar uma desfasada Pera aí Pera aí Rapaziada Calma, João Vai Um, dois, três e Vai Rapaziada, boa pra nós Primeiramente, quero agradecer a Deus Pela minha nova conquista, certo? Graças a plataforma aí, ó Que vocês vêm acompanhando o Vale no dia a dia Conquitei meu primeiro foguete, meus parceiros Esse daqui é pra parar as mídias A top Ixi, mano, é falando das mídias de manhã É É Uma mais uma, agora já era Pera aí Jogar a música a bala, se pudesse É, pera aí Um, dois, três e Rapaziada, primeiramente, boa pra nós, mano Quero agradecer Rapaziada, primeiramente, boa pra nós Rapaziada, primeiramente, boa pra nós Rapaziada, primeiramente, boa pra nós Vou apresentar pra vocês minha nova conquista, meus parceiros Mano, acompanha Graças às plataformas que vocês vêm acompanhando no dia a dia Conquitei meu primeiro foguete Esse daqui vai ser pra parar as mídias, certo? Graças a Deus Acompanha, meus parceiros Puta, Moscou Mas esqueceu que o final Porque você ia jogar Porque você ia fazer assim Não, você ia fazer assim com a câmera Aí eu ia fazer assim, ó Quando eu fizesse assim, você já vinha descendo Só que eu tenho que passar Tem que ser daqui pra cá, viado Você vem falando Que aí, quando for jogar, eu já joga assim, ó Aí você já vem Entendeu? Um, dois, três e Rapaziada, primeiramente, boa pra nós Vem apresentar pra vocês minha nova conquista Meu foguete, certo? Graças às plataformas que vocês acompanham no dia a dia Conquitei meu foguete Esse daqui é pra parar as mídias, certo? Vai acompanhando Aí, pique, peraí É, aí, parei aqui Vai lá, vai lá, rapidão 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 Se inscreva no canal. 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 E... E...